Vou perguntar pra você, cristão Elegei no Imposto Ferreira, foi falta de opção Vou perguntar pra você, cristão Elegei no Imposto Ferreira, foi falta de opção Elegei um cara desse, é falta de compreensão Só pode ser desviado ou deixado de ser cristão É um moleque desviado e falando de Jesus em vão Enganou o eleitor por sua manipulação Hoje todos estão vendo o que ele tem pra oferecer Moleca de palhaçada depois que tá no poder Hoje todos estão vendo o que ele tem pra oferecer Moleca de palhaçada depois que tá no poder Hoje todos estão vendo o que ele tem pra oferecer Moleca de palhaçada depois que tá no poder Hoje todos estão vendo O que ele tem pra oferecer Molecagem palhaçada Ele é constatado em poder E meus amigos e minhas amigas Se inscrevam no meu canal no Youtube Luciano de Alagoas Eu agradeço muito e fico a todo mundo com Deus E um grande abraço de Luciano de Alagoas Tamo junto